A mulher grita e pede socorro. Ela e o filho de 4 anos foram agredidos por um homem em situação de rua. As agressões ocorreram na calçada da rua 84. O agressor é conhecido como profeta. Eu estava indo para deixar ele na creche. No momento que eu estava indo deixar ele na creche, eu olhei para trás, estava com ele no colo. Quando eu olhei para trás novamente, ele já estava atrás de mim. Eu só senti ele puxando o meu cabelo e retirando a criança dos meus braços. E aí eu falei para ele, me dá meu filho. No momento que eu tentei pegar meu filho novamente dos braços dele, ele me empurrou e eu caí no chão. Estava vindo um rapaz e eu pedi socorro. Me ajuda, gritei, sabe? O rapaz tentou tirar a criança do colo dele, mas não conseguiu. Com a ajuda de três homens, a mulher conseguiu resgatar o filho. A polícia militar esteve no local, mas o homem já tinha fugido. Segundo os moradores, o homem estava morando a 100 metros de onde o ataque aconteceu, com mãe e filho. Aqui nesse lugar aqui, está ficando uma pessoa, um homem que o povo chamou de profeta, é um moreno que usa turbante. Semana passada, ela atacou uma mulher aqui, tomou a criança da mulher e fica correndo atrás das mulheres aqui no setor. E outra coisa, essa rua aqui está toda escura à noite. A gente não sabe se ia ficar quebrando as lâmpadas. Está impossível a gente passar aqui. Aqui perto tem três escolas. Os entulhos, materiais recicláveis, caixa de papelão e até lixo ficavam aqui nessa calçada, próximo de um quiosque. Mas a prefeitura, na tarde desta sexta-feira, já veio aqui e retirou tudo. Só que os moradores continuam preocupados, porque esse homem continua aqui no bairro e eles têm medo de que ele volte a atacar outras pessoas. É verdade. Como ele tirou aqui o lugar que ele ficava, que ele dormia, que ele fica aqui, mas à noite ele volta e fica andando aqui em volta do condomínio. Ele corre atrás das mulheres. Os moradores disseram que o homem quebrou as lâmpadas dos postes do bairro após a agressão. Essa rua aqui da Cora Coralina até na 84 está tudo escuro. Então, à noite, a gente tem até medo de passar por aqui, porque está tudo escuro. Essa rua aqui, a 94 até na 84, está tudo escuro. E a rua 84 também descendo aqui um pedaço, a gente imagina que pode ser ele, que está quebrando as lâmpadas. O Centro Pop, que é um espaço especializado em atendimento para a população em situação de rua em Goiânia, explica que já foi na região duas vezes para oferecer assistência social ao homem. A gente não retira pessoas das ruas, não é assim. A gente trata essas pessoas. Essas pessoas precisam de um abrigo, essas pessoas precisam de uma escuta do assistência social, de psicólogo. Ela precisa de um carinho especial para entender a situação de cada um. A pessoa não vai para a rua da noite para o dia, porque ele quer. Então, a gente entende essa situação a partir dessas visitas, dessas abordagens sociais e a gente vai solucionando a cada um.